Esmer, Esmer, bora tomar uma breja, bora tomar uma breja, Esmer, Esmer, bora tomar uma breja, quando, onde, quando, onde, bora tomar uma breja, eu tô confuso do que vou fazer, te querendo amor, te querendo amor, mas cheio de vontade de me declarar, te querendo amor. Te querendo amar, tiqui tiqui pri, tiqui tiqui pru, skate na via, malandina dos irmão, sou de Pomeroy de Juan.